É isso mesmo Tatu, a esteticista aqui de Moarama, Samara Costa, fez o tratamento contra o câncer há cerca de dois anos e desde então ela vem realizando várias ações para doar cabelos ao Hospital Opecã e neste domingo ela fará a terceira edição para doação de cabelos então as pessoas podem ir até o local, ela vai fazer o corte e esse cabelo será destinado ao Hospital Opecã ela traz mais detalhes a respeito dessa ação que vai acontecer no domingo, como que vai ser? Vai ser um projeto de doação de cabelos, então a pessoa leva um quilo de alimento e vai receber um corte e uma escova que vão ser destinados lá para Opecã tanto os cabelos quanto os alimentos também, esses cortes, esses cabelos eles são para a confecção de perucas para mulheres que fazem o tratamento do câncer lá na Opecã aí a Legião das Mulheres disponibiliza essas perucas para elas E no caso, desde que você fez o tratamento, você se mobilizou aí para poder fazer isso? Isso, o meu tratamento começou em 2019 e aí quando o meu cabelo caiu eu conheci a Legião das Mulheres e aí foi onde surgiu esse interesse em fazer esse projeto eu não quis usar as perucas, mas aí eu optei pelos lenços porém eu conheci esse projeto, achei lindo e resolvi ajudar E como que as pessoas podem fazer? Qual que é o local onde elas vão fazer o corte? Vai ser agora no dia 23, no estúdio de dança da Natália Cita é localizado na Avenida Rotary e vai ser das 14 às 17 horas aí eu preciso que já vá com os cabelos lavados porque lá não tem lavatório e leve um quilo de alimento para ser doado É importante realmente essa ação e cada um fazer a sua parte Sim, é muito importante e é muito gratificante para nós que estamos doando o cabelo e também para as mulheres que vão receber essas perucas é uma sensação incrível, a gente vai ajudar na autoestima delas É uma questão de beleza, o cabelo é fundamental Sim, é fundamental e para a gente que passa por esse processo de perder o cabelo você saber que tem outras pessoas que estão lá dispostas a te ajudar é uma sensação muito boa Música 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 Música